Opa pessoal, muito obrigado por perder um pouquinho de seu tempo para ouvir nossos vídeos aqui, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários. Nós comercializamos aqui adaptadores, né? O HF fêmea para SMA fêmea. Vários modelos diferentes, né? E para que serve isso daqui? Isso aqui serve para você encaixar aqui no seu radinho aqui, ó. Tem um radinho dual band aqui, outro band, que seja lá. Que você rosquei ele aqui, né? Essa é uma das soluções aqui. E você pode usar ele aqui como... Nossa, tá difícil aqui com a mão só. Aqui, você rosquei ele aqui, né? Vai te permitir você conectar um cabo aqui, ó. Nele aqui. E usar uma antena base magnética, né? Do nosso parceiro aqui. Com a nossa antena aqui também. Com a antena do próprio parceiro aqui. E aqui é uma antena dual band, né? Você vai falar muito mais longe. Nós temos casos aqui do meu amigo lá de Altamira, Belém do Pará. Mais de 15 quilômetros, falando com a rádio base. Ou se você desejar também, se conectar aqui uma antena aqui. E usa a nossa antena dipolo ali, ó. Dual band. Opa! Ele tá com um problema aqui. Nossa antena dual band aqui, ó. Você tá pra gente ver. Com a nossa base de alumínio. Aqui é uma antena dipolo, tá? Então você vai falar bem longe com ela. Como que ela é feita aqui, ó. Tem uma base aqui, ó. Ela vem com parte que você grampeada aqui no máximo de 3 quartos. Ela tá toda de alumínio. E vai uma conector aqui, ó. O HF e o HF. Que você rosqueia a antena aqui. E uma haste aqui. Você pode configurar pra um plano terra. Ou uma dipolo. E falar longe. Essa é a intenção, né? É o caso do Berlim de Pará. Se você falar com as duas pontas, né? Uma com a antena dessa e outra na base. Você chega até 20km fácil aí. Depende da instalação da antena da base. Tá bom, ó? É o produto nacional de empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia. Fabricamos cargas de RF, atenuadores, dissipadores, divisores. Tá bom? E às vezes as pessoas entram pra fazer comentários que... Ó, na China tem. Ó, no AliExpress tem. Tem, tem. Em todo lugar tem. Agora, se você compra lá na China, você vai gerar empregos lá. Se compra produtos nacionais, vai gerar empregos aqui. Somos uma empresa nacional. Gerar empregos aqui no Brasil. Tá bom? Desculpa o desabafo aí, mas... Complicado. E essa é a nossa antena aqui, ó. E pra HT nós vendemos ela com a haste mais fina, né? Por quê? Porque é muito robusta essa daqui. Suporta 200 watts e é pra rádios móveis. Tem maiores potências, né? É isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Perder um pouquinho do seu tempo aí. E um abraço, hein? É isso aí. Não se inscreve no nosso canal, hein? Valeu aí. Tchau, tchau. E atoa Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí